Gosto quando a gente mostra coisas, né, a primeira mão, que a gente mostra do nosso jeito. E é a primeira mão do Semborzão e Caipira? É, é a primeira mão. Então nós vamos torcer que isso seja sucesso. Uma música, um grande sucesso do Tião Carreiro Pardinho, uma composição do Tião Carreiro e do Zé Fortuna. E nós vamos botar no nosso CD agora, porque é uma das músicas mais românticas que eu conheço. É, por exemplo... É, quem estiver apaixonado aí, meu Deus do céu, a mão do tempo. Uh, é verdade, vamos lá. Na solidão do meu peito, o meu coração reclama Por amar quem está distante e viver com quem não ama Eu sei que você também, da Deus nasce e nasce e queixa Querendo viver comigo, mas o destino não deixa Que muita gente soubesse arrancar do pensamento E executar a saudade na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança é igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Vai lembrança que tu me faça Querer o amor impossível Se lembrança que tu me faça Se lembrar nos faz sofrer Esquecer é perzer viver Do que adianta ser bem Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que só já rompe da aurora Que só já rompe da aurora Que só já rompe da aurora Foram por nós percorrias Foram por nós percorrer Apague da mão do tempo Os rastos rastos deixaram Como flores que secaram No chão do nosso passado Ooooooo